Atividade, sai da pedra, peida não, menino Atividade, sai da pedra, peida não, menino Tá destravado, se cercar a gente arranca o pino Tranquilidade, arruma a seda e aperta o fino Humildemente, essa parada, DJ Souza Tabaque Atividade, sai da pedra, peida não, menino Atividade, sai da pedra, peida não, menino Tá destravado, se cercar a gente arranca o pino Tranquilidade, arruma a seda e aperta o fino Atividade, sai da pedra, peida não, menino Tá destravado, se cercar a gente arranca o pino Tranquilidade, arruma a seda e aperta o fino Terror de terceiro de boca é chupeta Terror de terceiro de boca Tá ligado? Terror de terceiro de boca é chupeta Lembrando o safado ganha de escoberta Apague para entrar Mas se passa aí, é que abominado não dá pra fugir Terror de terceiro de boca é chupeta Demorou? Terror de terceiro de boca é chupeta Terror de terceiro de boca é chupeta Lembrando o safado ganha de escoberta Apague para entrar Mas se passa aí, é que abominado não dá pra fugir Mais ou menos assim Se botar na curva vai virar peneira Se liga safado com o mando vermelho não é brincadeira Se brotar papo, papo Se liga safado com o mando vermelho não é brincadeira A nós, hein? Sem neurose, humildemente Jacaré, vou ficando por aqui Da humildade Como a radicão Vem o vacilão De bombeira no movimento Sei que tá mancando A maçã tá sacando Já tamo ligado No procedimento A simpatia compra o tudo Não é do justor Dos irmãos se desfaz Erra, tu vira certo Se achar esperto Na fortaleza e quem tem mais Tempo é o remédio O proceder se mostra Dia a dia A causada A simpatia já tá virando epidemia Eu falei uma vez Tô boladão E novamente vou falar Pra curar safado É bom tá ligado Vacina é bala de AK Por isso que eu digo Cuidado comigo Meu pão de bola Não é um perigo Comédia fundido Garoto metido É cartucheira de bandido Porque Eu vou te dizer Ele vive na sombra do patrão A grana vagabundo é sua profissão E confundir ganância e ambição Simpatia, comédia, vacilação Ô simpático Para de formar, caô Ô simpático Para de formar, caô É nóis na fita Complica É nóis na fita Sineurose Demorou Ai rapaziada O alupo mano perreta O alupo mano magrão Fé em Deus É nóis na fita Sineurose para todos os demais amigos Sem simpatia pra geral Valeu Essa parada é nóis Tamo na fita E ele Para o baile não Deixa o baile rolar Já vem no corte Rapaziada Que Deus ilumine Eu não posso esquecer Do meu mano 22 Eu não posso me esquecer Eu não posso esquecer Do meu tempo Eu quero ver Que Deus ilumine Eu também não posso esquecer De fazer